Vem, 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 vem Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mais alto, mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Satisfação Última batalha da noite, tem a nós no money Pode avisar meu parceiro que sou eu que é tipo ciclone E você tá ouvindo eu aqui no microfone Eu vou te falar até porque Na verdade passa eu, eu sobrevivo na guerra Pode pá, ele falou Mata esse cara no trap, no trap mais atira E no momento mais em terra Fazendo um pistaria da noite até a sul Conversa atrapalhando, mata a sua vida Mano, vamo jerocolar, até tomar um redbull Só que francamente, mande uma rima boa Faça aqui meu parceiro ou então ecoa Independente de signo Sep boa, até de pessoa Mas não dá nada É você que veio de copo torto Como é que você fala que você interrompe a dog Se você que veio com o verso morto Tá ligado mano que aqui eu tô rimando Que cê vem representando, cê pode crer que eu sou prático É, igual eu falo Vou escrever babaca no teu pitaco Cê pode crer que eu vim te bater mano Já não vou freestyle, pode crer que o parceiro é VIP É, cê não consegue rimar No teu túmulo não vai ter VIP Tem muito menos rap É, muda nada pode crer que eu tô na frase É, tipo R, A, P Rima, atitude e proceder nas bases Proceder na base Só que na verdade o parceiro é ser a vingança Falou que no meu túmulo não vai ter VIP Mas vai ter rap Porque cê morreu porque faltou a esperança Não vai ter tempo que eu tô te falando Até porque na verdade eu não vim te explicar Na verdade moça vai ter outro mundo lá Só que a gangue vai chegar em cima e vai pichar Vai chegar e pichar Pro meu final eles poder representar Então eu te derroi no campo da esperança Esperança pra você não vai faltar Tá ligado mano que eu vim te apresentar Fazendo freestyle pode crer que você aqui não rima Até que cê não raciocina Vai sentar na lapide Quer ter alguém rima ali em cima Tá nem cima, tô quem falou Só que o tempo voa que ninguém só ocorre E a campo da esperança Esperança não vai faltar Porque você esqueceu que ela é a última que morre Ooooooo Eu tô te falando Até porque o rap é improvisado Talvez os corpos tenham sido Só que os sons não foram enterrados É, os sons não foram enterrados Mas da morte eu não tenho medo Dizem que a esperança é a última que morre Como cê não deu, cê morre mais cedo Tá ligado mesmo que eu vencedo Posso crer que eu tô com os meus? A esperança é a última que morre Então vai lá e dou um salve Louvo a Deus Louvo a Deus Até porque cê tá ligado meu parceiro Que é o jogo Cê falou que eu dou um salve pra louvo a Deus Só que na batalha você vai tentar um pôr e de fogo É, esse cara até que te falou Só que na verdade você não representou Falou que a minha esperança te faltou Só que na verdade você mesmo desqualificou Que desqualificou Ele tava falando de minha esperança Não mandou o banco reto Eu falei de louvo a Deus Mas meu parceiro decida Viu matar esse inseto Tá ligado mano que você é um pateta Fazendo freestyle mais louvo aqui Você não improvisa Por isso o Pedogui sempre tá encaixando na base Só o Riboboa que prioriza Só quem gostou faz barulho Bora que bora família Bora desde quem teve na minha direita Só quem gostou das irmãs de Pedogui MC Faça barulho Diferentemente a minha esquerda Só quem gostou das irmãs de Jeff MC Faça barulho Jurados 3, 2, 1 Pedogui primeiro round Tudo que vai VOLTA Tudo que vai VOLTA Solta o vídeo de DJ E rapaziada é final tá ligado mano Essa pra ser a melhor do Dov Dov Quero ver geral como pra cima mano Máximo respeito Batalha do Muzê Tá ligado assim são foda mano O movimento é foda Eu 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 Ibadina Senna Ibadina Senna É o rap do DF Ibadina Senna Ibadina Senna Ibadina Senna É o rap do DF Ibadina Senna Ibadina Senna Então não vem com ideia feia Cabelo de paranguejeira Hoje essa mosca tá na teia Tá ligado mano Que aqui minha rima incendia Mande uma resposta coerente aqui sem rima feia Sabe que você tem que bater habilidade Pra chegar aqui na final Gostar criatividade Dona Estabilidade Pode par Então cê Presta atenção das palavras que vai usar Na verdade passa sem caô Fazendo o rap mano Na verdade né mosca você mostrou Tá na instabilidade só que eu sou teu professor Hoje acabou a luz eu vim ser estabilizador Meu pai entendeu só que você não estabilizou Fez o freestyle só que mostrou no flow Realmente até porque o freestyle nunca masca Não mando rima feia porque a sua já basta Mas não vai nada esse que é o conceito Que que adianta que a chamou se o DJ não faz direito Pode crer mano que não tem nenhum efeito É bom o DF no kit bom com rima sem conceito Na verdade passa eu tô no free O MC reclama do DJ e a platéia do MC Não deixa eu entender que é que eu sou fiel Cê reclama do DJ porque não curte seu papel Que claro que eu compro que é rimando Cê não tá vendo que eu tô somando Cês entenderam que essa rima foi a toa Que não depende só de um MC pra essa batalha ser bom Então pode que eu vou falar Já que não depende só de mim quanto que o outro vai chegar Todo atendendo improvisado eu acho que tinha um MC Mas ele chegou atrasado Tua rima não fluiu Tava aqui há muito tempo Tu caiu e nem viu Tá ligado mano? Pode crer que você bota freio Você foi derrubado e nem veio de a ponte veio Veio? De onde a ponte veio? Só que na verdade achou que me derruteu Mas você fez freio É tipo sobre eu Só que você é um babaca Então é o bife que tem gente Adupenei a nota placa O que é terceiro faz barulho? Vamos que vamos! É jurado 3, 2, 1 Terceiro round na casa Não acredito Agora é o ultimo grito A ultima voz A ultima cara Só que é Só que é O O O O O O Eu não sou o Tese Nem o Lennon Nem a cara do filho da Deise Cê tá ligado? Tu é a cara do choque de Deise Qual é a sua lombra? Falou até de entender Mas sabe que Minha parte é que eu vim fazer mano Cê pode crer que é sem papo torto Por isso que eu não vim usar só rima dos outros Eu tô na paz Pode crer que é seu legado É você que tem que anotar placa Por mim tu foi atropelado Nunca que eu fui atropelado Achei que mandou o verso bom Mas mandou o verso errado Coxinha vem no Tese Só que tu é batuto Aí o Tese não atinge o N Que fica puto Cê não vai entender Porque vou até te falar A cara do feio da Blaze E eu vou até te explicar Porque na verdade passa eu sou fluente Pra ser a cara do feio da Blaze É só ser um pobre sorriquente Só ser um pobre sorridente Por isso mano aqui fica ciente Mas cê não tá vendo Que pedogue predomina Me deram o choque de Tese O Tese queimou Por ter energia na rima Energia na rima Só que na verdade passa Que o Jeff te ensina Até porque cê tá ligado Quem diria Cê não teria energia na rima Nem se fosse a neo-energia E nem se você fosse a SEB Porque cê é muito fraca Que não coloca o plebe Mas não dá nada Pode crer que essa que é a parada Você é da KS Puto cima só fala água Aqui eu sou verdadeiro Aqui eu sou verdadeiro E é falando água Que eu faço chuveir dinheiro É que eu sou sou Eu faço chuveir dinheiro É chuva de visualizações É chuva de visualizações Cê pode par Independente de saber quem eu vim representar Você vai chuveir dinheiro E eu sou de Itabatinga, minha casa tem goteira e lá dentro sou pinga Lá dentro sou pinga, ele falou mesmo parceiro aqui de Itabatinga Só que na verdade esse MC vem de enfeite, você vem 51, Jeff vem de 88 Aê família, com todo respeito, é a última vibe da noite, último brito da noite Então vamo focar Barulho pra batalha Isso ai, é isso ai Aê, com pra votação família, agora vai decidir tudo Por hora de quem terminou a minha esquerda Só quem gostou da rima de Jeff MC faça barulho Diferentemente a minha direita Só quem gostou da rima de Pedog MC faça barulho Claramente jurados, 3, 2, 1 Jeff MC, grande campeão da batalha do museu